Nova Chevrolet Montana ficará maior e mudará de segmento. Honda poderá deixar o mercado australiano. Fábricas do Brasil terão férias coletivas devido àquele vírus aí que eu não posso citar o nome. Ford Ka não terá nova geração, Chevrolet Tracker PCD e mais. Segura aí que é depois da vinheta. Fábricas do Brasil E para te falar bem a verdade, apenas as versões XL Live 1.3 CVT e os sedãs XL Live e XL Plus Connect não sofreram os reajustes. De resto, os aumentos foram de R$ 100 a R$ 1.000. Com isso, o valor do hatch agora parte dos R$ 66.990 e vai até os R$ 85.490. Enquanto o sedã agora parte dos R$ 68.990, pode chegar aos R$ 87.990. Renovado em setembro de 2019, o Hyundai HB20 causou bastante polêmica em relação ao seu visual. Embora o modelo tenha recebido diversas melhorias, que vão desde a sua segurança até o seu conjunto mecânico. O 1.0 que adotou o sistema de injeção direta de combustível e tal, enfim. O fato é que o comportamento de compra dos clientes da marca não mudou nada após o modelo ser renovado. E com isso, as versões mais baratas também seguem como as mais vendidas. O que acaba sendo meio ruim para os caras, porque as versões mais lucrativas são as topo de linha. Que representam apenas 4,9% das vendas atualmente. Ao contrário do Chevrolet Onix, que tem as versões mais caras como preferência de seus compradores. Aproveitando que eu estou falando sobre a Hyundai, o fabricante também revelou nos Estados Unidos a sétima geração do sedã Elantra. Modelo que chega trazendo a nova e polêmica identidade visual da marca. E muito mais que isso, incorporou bastante tecnologia no sedã e trouxe a motorização híbrida. Com a nova plataforma, o modelo agora é tratado como cupê de quatro portas e está a 5 centímetros maior do que um Toyota Corolla. Embaixo do capô está um 1.6 a gasolina que, combinado a um propulsor híbrido, desenvolve 141 cavalos e um consumo médio de 21,26 quilômetros por litro. Além deste, também será oferecido um 2.0 a gasolina de 149 cavalos. Quanto ao Brasil, ainda não há informações se ele será vendido por aqui. Eu acredito particularmente que não. Depois da General Motors anunciar a saída da marca Holden no mercado australiano, chegou a vez da Honda rever a sua atuação no país dos cangurus. Bom, segundo o fabricante, a principal questão da possível saída da Honda na Austrália é a lucratividade, que está piorando cada vez mais à medida que a moeda local despenca. Recentemente até rolou umas conversas de que a Honda deixaria o país, porém pouco tempo depois o fabricante teria desmentido. Mas pouco tempo depois, confirmou que soluções estão sendo discutidas internamente, o que vai resultar em redução de concessionários ou até mesmo a terceirização da rede de distribuição. Lançado durante o pior cenário global esperado, o novo Chevrolet Tracker 2021 foi revelado através de uma live, com preços que vão desde os R$ 70 mil na versão PCD sem os descontos, até os R$ 112 mil na versão topo de linha Premiere. Bom, o fato é que o novo Tracker vai sim disputar acirradamente com o Volkswagen T-Cross, e com certeza uma das versões mais procuradas será a PCD, versão que por sinal custará R$ 56.877,70 já com as devidas isenções. Este que virá equipado com seis airbags, controle de estabilidade e de tração, assistente de partidas em rampas, regulagem de altura dos faróis, direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, computador de bordo, central MyLink de 8 polegadas, sistema start-stop, entre outros. O lado ruim de tudo isso é que serão apenas 12 meses de garantia para a modalidade, um terço do prazo de cobertura dos seus concorrentes. Bom, em resposta à chegada do Tracker 2021, a Volkswagen trouxe o sonhado painel digital e mídia de 8 polegadas de série para o T-Cross Comfortline 200 TSI, além da chave presencial compartilha no botão, item que acabou elevando o valor do modelo para R$ 106.790. Os mesmos itens também chegaram para a versão Highline 250 TSI, que passa a custar R$ 114.990. Agora diga aqui embaixo quem que vai levar essa disputa aí, T-Cross ou Chevrolet Tracker? Fala aí que eu quero saber a sua opinião. Com o lançamento do Tracker realizado oficialmente, agora as atenções, aos poucos, começam a se voltar para a Chevrolet Montana. Mas não é essa Montana que estamos vendo aí, não. Essa aí, na verdade, já está com seus dias contados. Completando 10 anos neste 2020, a segunda geração da Montana já não tem mais aquele fôlego de antigamente. E isso fará com que a sua nova geração se transforme em uma picape média compacta. Dessa forma, o novo modelo entrará no segmento do Renault Oroch e Fiat Toro. Eu acredito que a suposta nova Montana virá baseada no novo Tracker e apenas com o motor 1.2 turbo embaixo do capô. Enquanto isso, aguarde as cenas dos próximos capítulos. Daqui a pouco começam os flagras e por aí vai. Com foco nos SUVs e derivados, a Ford já mostrou publicamente que não está nem aí para segmentos abaixo desses. O que acaba colocando até mesmo o futuro da linha K em risco aqui no país. O site Autos Segredos, inclusive, trouxe algumas novidades em relação ao compacto. Que, segundo informações apuradas, não está com nenhuma nova geração sendo desenvolvida no Brasil. E, com isso, o próximo K, que deve dar as caras lá por 2022, mais ou menos, receberá apenas um facelift profundo. Mais ou menos parecido com o que rolou com o rival HB20. E não se engane achando que os bons números das vendas do K estão dando lucros, não. Muito pelo contrário, a baixa demanda de pessoas físicas neste segmento faz com que os carros compactos caminhem cada vez mais para o seu fim. Ou você acha mesmo que os SUVs e derivados estão aí à toa? Hã? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E o mês de março começou conturbado em todo o planeta por conta do tal vírus que eu não posso citar o seu nome, senão o YouTube me desmonetiza. Enfim, com o comércio todo afetado, é claro que o setor automotivo também não escapou disso. Lá fora, a Porsche já anunciou, inclusive, que irá paralisar a produção em suas fábricas alemãs inicialmente por duas semanas. Já aqui no Brasil, a Chevrolet dará férias coletivas para mais de 15 mil funcionários. Isso a partir do dia 30 de março. Férias que afetarão as plantas de São Caetano, Gravataí e Joinville. Paralisação que deverá durar até o próximo dia 12 de abril. Enquanto isso, a alemã Volkswagen emitiu uma nota oficial informando que suspenderá a produção em todas as fábricas do país a partir de segunda-feira por três semanas. Já a parte administrativa entrará em férias coletivas a partir do dia 31 de março. Na parte de caminhões, a Volvo e a Mercedes-Benz também informaram que estarão suspendendo as suas atividades a partir da semana que vem. E com o dólar disparado por conta do tal vírus, o setor dos importados está perto de entrar numa crise gigantesca. Já está rolando até protocolo para a Secretaria de Desenvolvimento da Indústria e Comércio para que os caras possam reduzir a alíquota de importação para 20%. No cenário atual, é praticamente inviável trazer alguns produtos novos, como o Kia Celtos, por exemplo. Pois é, a sorte que o Rio ainda tem em estoque, mas uma hora a fonte seca. E aí, curtiu? Então deixa seu like aqui embaixo, que é muito importante. Lembrando que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que surgem mundo afora. De quebra, me siga lá no Instagram, porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora fique com esses outros vídeos aí e nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu galera, um grande abraço, uma ótima sexta-fire e um ótimo fim de semana. Fiquem em casa e até a próxima!